A segurança durante a Copa do Mundo vai contar com o trabalho das forças armadas, policiais militares, civis e federal, além de profissionais de segurança de outros países que disputam o Mundial. É a integração das forças que juntas vão ajudar a reduzir a criminalidade no país, inclusive depois dos jogos. Em cada cidade e sede foi instalado um centro de comando e controle, onde vão atuar profissionais das várias forças envolvidas na segurança. No de Brasília, por exemplo, uma sala de monitoramento tem telões que mostram imagens das câmeras de segurança do estádio em tempo real. Assim, é possível identificar torcedores que se envolvam em brigas, tomar decisões e agir rapidamente. Os estados que vão receber jogos da Copa também receberam centros móveis. Depois do Mundial de Futebol, os centros de comando e controle devem se tornar parte dos sistemas de segurança no Brasil. Nós temos a absoluta convicção, portanto, que todo esse esforço estrutural será recompensado, inclusive, não só por um desempenho histórico de eficiência da segurança pública na Copa do Mundo, mas também por um legado que no país se terá, porque pela primeira vez teremos oportunidade de criar as condições de uma integração ampla das nossas forças de segurança pública. Então, portanto, talvez esse seja um dos maiores legados que nós tivemos, o que nós deixaremos para todos os brasileiros no período do pós-Copo. O governo federal investiu R$ 1,9 bilhão em equipamentos e outras ações para garantir a segurança durante o Mundial de Futebol. Foram comprados, por exemplo, armamentos de baixa letalidade, aparelhos para gravar imagens aéreas a partir de helicópteros e ambulâncias. Todo esse material também vai ser empregado no combate à criminalidade depois da Copa do Mundo. O Brasil, do ponto de vista da segurança, está perfeitamente preparado a proteger os seus cidadãos e os estrangeiros que virão à Copa.